Olá pessoal, aqui é o Fernando Pacheco. Bom, o ritmo que a gente vai usar nessa música vai ser o ritmo de balanço. Só isso. A gente vai fazer o ritmo uma vez em Ré maior, uma vez em Lá com nona, uma vez em Mi menor, uma vez em Sol maior. Só essa sequência durante toda a música. Foi bonito, foi, foi intenso, foi, verdadeiro, mas sincero, sei que fui capaz, fiz até demais, te quis do seu jeito, te amei, te mostrei, que o meu amor foi o mais profundo, me doei, me entreguei, fui.